Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de dizer uma coisa pra vocês rapidinho. Se você é maior de 18 anos e procura um site de apostas esportivas, manos, com o código promocional SOFT, eu recomendo um XBET, link na descrição. Fala galera, mais com o SOFT na área, manos, quase quebrei tudo aqui agora. Trazendo pra vocês mais um vídeo, mano, mais uma Copa Estaciona Drift. Mas, Maicon, essa Copa vai terminar hoje? Não, gente, é a primeira etapa da Copa. A Copa vai se consistir em 3 episódios. Esse daqui, porque, mano, tem 24 pessoas pra participar. Então, mano, vai dar trabalho. Então a gente vai fazer 12 aqui e depois a gente faz 12 no próximo episódio. E o terceiro episódio, que é o episódio da final, beleza? Então, mano, estrala muito o seu like, você que gosta de Copa Drift. Os jurados vão ser o seguinte. Os jurados vão ser eu, no meu caso. Vou estar participando também, mas eu vou deixar o Max Power ser o jurado na hora que for eu, beleza? E o Pipoca Gamer e o Joca, que são os dois aqui que estão nos caminhões, beleza? Mano, critérios. Eu vou falar alguns critérios pra vocês antes da gente começar a Copa Drift. Se alguém me perguntar nos outros vídeos, você tem que votar no primeiro pra você entender. Critério de desempate. Bateu é pior do que ultrapassar a linha daqui do asfalto. Se a pessoa bater o carro, ela praticamente se estraga. Então é prejudicial. Então, se a pessoa passar, mas não bater, e a outra bater, o critério é esse. Vai ser criteriado desse jeito, beleza? O que mais? Qual que são os critérios? Critério no asfalto. Se ele fazer o oito, o oito é melhor do que as duas voltinhas num lugar só, né? Então eu acho que a maioria aqui vai fazer o oito. O oito, ele é melhor de pontuar do que você só fazer duas voltas no mesmo globo, certo? Lembrando, angulagem vai contar. E se você sair pra fora da areia na hora que você estiver fazendo o oito, também conta como critério de desempate. Então, peço a vocês que tomam cuidado. O Alan tá dando retorno, não sei porquê, tá doidão aí. Então, mano, peço a vocês que tomam cuidado com isso. Mano, na primeira bateria temos o carro do Microsoft, um carro exclusivo. Ah, moleque, é, ué, um carro do Microsoft. O rival dele é o Teus Pro, que tá aqui, Microsoft Careca Soft também, aqui com o carro que ele mesmo fez o design. O meu também foi o que fiz, viu, gente? Na segunda bateria temos o Max Power Boys, que foi, que tá com a skin do Zanetti muito linda aí também. Foi eu que fiz essa daqui, que mandou a Zanetti. Ah, mentira, rapaz. E eu, essa daqui? Mentira, mentira. Ah, tu pediu pra botar o adesivo do Microsoft, coloquei do lado do farol. Do lado do farol? É mesmo, véi, ó. Ah, tá ficando bom, hein? Tá ficando bom, meus parabéns. Max Power, mano, DVD aí no rolê. Contra o Edu, atual campeão do torneio de março. Ele é o atual campeão. Então, temos aqui atrás o França versus o Roy, né, que tá com o Supra muito esquisito aqui. O Paizinho, também com uma skin no 370Z, contra a BMW do Gabriel Mito. Nossa senhora, linda demais também. Bem, atrás temos Vini Vidal e o Samuel 8002, com o Drift King aqui, ó. Ah, e o logozinha do Microsoft. Manos, já procurem aqui o seu favorito e vamos começar de trás pra frente, beleza? Como eu sou um dos jurados, eu vou ser o último junto com o Teus. Vini Vidal versus Samuel 8002. Alguém tem preferência aí de sair primeiro? Pra mim, tanto faz. Então, Samuel, por gentileza, começa, começa aí, por gentileza. Já sabe, com só os critérios de desempate. É, vamos pra primeira etapa da Copa Drift de março. A gente já fez uma Copa Drift em março, só que essa daqui é a Copa Drift, é, a Copa Estaciona Drift de março, coronavírus. Quarentena. É a quarentena versus. Quarentena. Eita, eita. Ele chegou a sair ali? Chegou a sair? Não, saiu não. Bateu. Bateu. Bateu em mim. Bateu no Joca. Bateu em pessoa. Beleza. Joca, vamos lá. Bacana. Fica paradinha aí, Samuel. Parado aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Isso. Todo mundo quer acabar? Fica parado aqui, beleza? Vamos lá. É, Vidal, pode começar a sua. Pode começar a sua. Só uma pergunta pra deixar claro pra todo mundo. Se rodar na volta, qual é a punição? Já tá desclassificado. Só pra pessoa ficar sabendo. Exatamente. Já tá pensando em arruinar? Já tá pensando em arruinar? Se a pessoa rodar, ele já é desclassificado automaticamente. Ó, o Vidal tentou fazer um oito. Não, fez um oito. Tá fazendo bonitinho. Não saiu do asfalto. Nós estamos aqui com o drone captando ele. Vai tentar estacionar. É. Bateu. Bateu. Bateu, não toca, mas a batida foi muito mais fraca. Ok, o Vidal, né? Bateu muito mais fraco. O Vidal. E mesmo assim, ele bateu porque a geometria... A geometria não, né? A colisão do Forza não impediu ele a passar por baixo do caminhão, né, velho? Então isso é um... Exatamente. Eu acho que, tipo assim... É, Samuel, testa desclassificado, amigo. É, não tem o que fazer. Concorda comigo, Joca? Concordo. Nós temos que ser rigoroso, gente. Se você achar que a gente fez alguma coisa errada aqui no decorrer dos juramentos, é... Você dá uma olhada, beleza? Você me fala, ó. Samuel, o Vidal foi ali pra classificação. Primeiro classificado de hoje, Vini Vidal de GTR. É, Vini Vidal, por gentileza, seu carro tá tração traseira, né? Porque senão você vai ser desclassificado também agora. Hã? Tá sim, eu perguntei pra ele. Ah, tá, tá sim, beleza. Tá sim, beleza. Tá ok, tá ok, tá ok. Mas, eu posso te cortar. Samuel, sai daí porque no último vídeo eu vi briga. É, lá pra trás. Entre os dois eu liguei a de rei. Não, entre os dois eu liguei a de rei aqui, ó. Atrás dos meus carros. Atrás dos meus carros. Atrás dos meus carros. Atrás dos meus carros. Já saiu, vai lá, rapazinho. Faz aí o seu acontecer. Ele já começou do lado ali, pegou a rodinha um pouquinho ali na terra. Foi um tiquinho. Um tiquinho. Eita. Pegou mais um pouco na terra. Pegou mais um pouco na terra. Sentiu ali, pegou mais um tiquinho. Ele passou bem, raspando. Raspando. Agora é a hora da estacionada. Bateu. 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 Bateu de frente no pipoca. Bateu de frente no pipoca. Caminhão foi pra frente. Beleza, rapazinho. Atrás do pipoca aí. Vai pra trás do pipoca. Caminhão não segura o frio não, que daí se ele bater, o caminhão vai... Não, não pode, porque senão a gente vai perder a referência. Vai lá, pode ir, Gabriel Mito. Começa, meu filho. Vamos lá. Gabriel Mito. Tranquilamente. BMW E36. 97. Ó. Angulou bem. Pegou uma diminuidinha, angulou bem. Foi com calma, manteve, não pegou a roda. Seguiu, reta final. Nossa. O que aconteceu? O que aconteceu é que o Gabriel Mito não entrou. Se ele não entrou, ele não concluiu a prova. E se ele não concluiu a prova, ele está desclassificado. É assim. Concorda comigo? Exatamente. Ele não entrou. Se você tivesse entrado e batido, você tinha passado porque você não entrou nenhuma. Exatamente. Então o nosso amigo... Com dois casos eu vou entrar um pouquinho. Então o nosso amigo... Então o nosso amigo... Para mim, eu também. Três para a frente. O Paizinho Limbo está classificado junto com o Vini Vidal para a próxima etapa. Concorda? Isso. Exatamente. Beleza. Vamos agora para a França e o Roy. Roy. Vamos lá. Roy já começou como. Já botou o Supra na ladeira, irmão. Eita, nois. Epa. Opa. Já pegou atrás. Pegou atrás um tiqueio. Ele está em uma velocidade que o meu drone não está conseguindo acompanhar. Perdeu a angulação ali. Perdeu a angulação. Está nervoso. Está nervoso. Conseguiu. Conseguiu agilizar. É agora. E o que ele arrumou aí? Chegou a entrar pouco. Não bateu. Então, está no corre ainda. Está no corre. Vai lá, França. França está de GTR. Esse Skyline R33 está tração traseira. Tração traseira. Opa. Pegou também um ali. Pegou. Pegou não. Pegou não. Não teve ângulo não. Pegou. Ele também não agulou. Pegou de novo. Pegou de novo. Pegou de novo. Deadpool pegadou, pô. Pega tudo. E passou embora. Passou. Deu o Roy. Deu o Roy, né? O Roy é um grupo mais bonito e o França alinhou muitas vezes. Então, França desclassificado. Roy está na próxima etapa. Beleza. França, vai para trás do Samuel. Agora, Max Power Boys versus atual campeão de Março. Meu Deus do céu, hein? Quem começa? E aí, Maldinho? Quem vai? Se não falar mais, não é quem vai. Atual campeão já falou assim. Deixa comigo que eu me garanto. Lá vai ele. Angulando bonitinho. Lá não falar, mas a atitude deu para sentir. É. Pegou ali. Pegou ali um pouquinho. Mas ainda continua angulando. Esse carro que ele está praticamente é um dos meus favoritos para drift, mano. 240 SX. É bom demais. Ele é um carro... Opa! Muito bonito, hein? A melhor de agora. A melhor de agora, mano. Bateu em mim. Bateu no Jota e passou. Bateu em você, Jota? Bateu. Meu caminhão não não. Nossa, para mim ele está muito longe de você, velho. Juro para você. É. Quando entrou, ele bateu. Ah, é porque eu estava acompanhando atrás. Beleza, Edu. Beleza. Lá vou eu. Se um dos jurados falou... Calma aí, eu vou flipar para te mandar, mano. Tá ok. Beleza. Vai lá, Max Power. Passa um pouquinho para trás, Edu. Max Power Boys também aqui. Ah, rodou. Rodou. Foi rápido assim, rapaz. Edu, dá uma voltinha, Edu. Você ganhou mais fácil, Edu. Dá uma voltinha. Eita, nós. Rodou e já foi desclassificado. E o Edu segue na próxima etapa. Meus amigos, agora aqui... É muita pressão. A última, hein, Teus. Posso ir? Pode ir de começo? Pode vir o Teus. Vai o Teus. Que é para tu ir no modo drone. Não, eu já estou... Ah, eu já estava no carro. Mas está valendo. Vai lá. Vai lá, Teus. Vai lá. Pegou terra ali. Pegou terra? Vai dando uma olhada nele aí. Pegou terra. Foi. Desangulou. Desangulou. Mas... Nossa. Deu uma desangulada. Desangulou de novo. Ó, não pegou. Não pegou ali. Vai, 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 vai. Ó, bateu de frente. Rapaz, eu vou ter que... Eu vou ter que fazer mil vezes melhor, hein. É só não bater. Só não bater? É. Deixa eu ver aqui. Eu vou começar daqui. Vou lá. Eita, pegou um pouquinho de terra na volta da dianteira, já. Desangulou um pouquinho, mas foi. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Nem entrou, nem peguei e bateu ainda. Entrou um pouquinho. Entrou um pouquinho, mas não cheguei. Mas pra mim não bateu. Pra mim o Mike não bateu. Pra mim não bateu. Eu não bati também não. Eu não bati também não. Pra mim você bateu. Eu vi o barulhinho só. Gente, pra mim... Vocês viram aqui no carro que eu não bati. Mas... Pra mim não bateu não. E temos que lembrar uma coisa. A física do Forza. Porque senão tu não batia. Aham. Senão ele tá debaixo do caminho. Não, não. Mas como o Deus entrou, ele tá classificado pra próxima etapa. Então, Deus classificado. Eu... Meu carro foi bem rapidinho. Entendeu? Foi bem rapidinho. E se você quer ver a próxima etapa, vou mostrar pra vocês aqui os campeões. Mano, eu queria participar, mas eu gosto muito de ser jurado. Porque querendo ou não, o Drift não é o meu forte. Vocês sabem disso. Se fosse Track Day, eu ia falar pra vocês. Eu não sei porque vocês estão bagunçando, porque eu ia mostrar pra galera os classificados. Mas agora também fica difícil. Eu não tô classificado, eu perdi. Fica difícil, né? Fica difícil. Então vamos lá. Primeiro classificado do dia foi Vini Vidal, que está no terceiro... Vai estar na terceira etapa. Logo ele, vai ter o Edu. Vem Edu aqui pra frente também, fazendo favor do jeito que o Vini Vidal veio. Beleza. O Edu, atual campeão, também foi classificado. O Paizinho Lindo foi classificado também. Uma das surpresas aí do campeonato. Que eu achei, né, complicado, mas tá. O Roy, o Roy perdeu? O Roy tá vivo ainda, tá vivo ainda. O Roy venceu. O Roy venceu, está classificado pra terceira etapa. E o Teus, que ganhou de mim aqui, porque eu me fiquei nervoso mesmo, fazer o que é a vida. O Teus, que fez um excelente partida e garantiu aí o seu, a colocação. Esses cinco aqui, galera, que vocês estão vendo, Vini Vidal, Edu9451, Paizinho Lindo, Roy, Teus, vão pra terceira etapa. Por quê, Mike? Porque a segunda etapa é de outros que também vai pra final, o último vídeo, entendeu? Então, agora também vai ser as classificatórias pra ir pro Mata Tudo, entendeu? Então, os classificados são Teus, Roy, Paizinho Lindo, Edu9451 e Vini Vidal. Mano, já coloca nos comentários o que você tá torcendo desses aqui. Porque no próximo episódio vai ter outra bateria pra ir encarar esses monstros aqui, beleza? É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!